Alô, alô! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Alô Ciência. Eu sou a Camila. Eu sou a Bia. Eu sou o Caramelo. E nós temos aqui duas grandes convidadas. Vocês querem se apresentar um pouquinho pra gente? Eu sou a Aline. Sou terapeuta ocupacional. Me formei, vai fazer três anos, em Campinas, na PUC. Depois eu fiz especialização em saúde da mulher, via modelo residência, né? Programa de residência multiprofissional. Fui aluna da Andrea, que também é convidada. Eu sempre pendi um pouquinho, assim, pra estudar saúde da mulher e saúde da família. Eu sempre gostei. Então, desde a faculdade eu já fiz pesquisa em adolescente. Depois na residência também, voltando um pouquinho mais pro núcleo da terapia ocupacional. E hoje eu trabalho na saúde pública, em atenção básica, com saúde da família mesmo. É o que eu gosto. Gosto muito de dar atenção especializada também, hospital. Mas ainda tô decidindo aí pra onde que eu vou pra me especializar mais, sentar um mestrado aí. Mas são as áreas que eu gosto, assim. Legal. Muito legal, Aline. Obrigada. Quer falar com a gente, Andrea? Eu sou a Andrea Garcia, sou psicóloga. Eu, desde a minha graduação, me interessei pelos temas de atenção hospitalar, atendimento em hospitais, a pacientes oncológicos, a pacientes terminais. Tem uma prática que é chamada de cuidados paliativos, que é a atenção multiprofissional que é oferecida aos pacientes que estão em fase de... em processo de morrer. E aí, desde a graduação, eu já fui direcionando meus estágios, a minha formação pra essa área, meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz a mesma residência que a Aline, como especialização, uma especialização em psicologia da saúde. Mas, na época, o formato era um pouco diferente. Não era em saúde da mulher, era uma residência mais... um programa de residência mais genérico em psicologia hospitalar. E depois da residência, eu ingressei no mestrado, pesquisei a experiência de profissionais que atuam com pacientes oncológicos em quimioterapia. E comecei a dar aula com o comitante com o mestrado, dei aula na Anhanguera Educacional, na Unipe, tudo isso lá em Campinas. E terminado o mestrado, eu engatei o doutorado, onde eu fui pesquisar a experiência de pacientes que são assistidos em domicílio. Então, muitos desses pacientes estão em processo de terminalidade. E eu fui conversar diretamente com os pacientes, inserida num serviço que é chamado SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, um serviço do SUS. E aí, desde que eu ingressei no doutorado, eu comecei a dar aula na PUC, fiquei dando aula lá, até o final do ano passado, onde eu conheci a Aline, como professora do Programa de Residência em Saúde da Mulher. E um dos temas que eu sempre abordei nas minhas aulas foi a questão da terminalidade, dos processos de luto e da assistência multiprofissional aos pacientes terminais. Agora eu estou preparando para ingressar no pós-doutorado. Ah, que ótimo. E definindo os temas ainda. Sou uma psicóloga clínica. Ótimo. Então eu acho que a Aline e a Andréia já deram alguns relances do que a gente vai discutir hoje. Hoje o episódio é sobre a morte e o morrer, como a gente encara isso, o que isso significa biologicamente, filosoficamente, como é o processo de luto, como que diferentes culturas encaram esse processo de luto. Então eu acho que esse é um pouquinho do que a gente pretende abordar no episódio de hoje. E sejam muito bem-vindas, então, ao episódio. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Vamos divulgar um pouquinho antes das nossas redes sociais? Bora, né? Bom, então se você é nosso ouvinte e gostaria de ajudar o nosso projeto, você pode contribuir com a gente por duas plataformas. Uma é a apoia-se barra lociência ou pelo patreon.com barra lociência. Mas outra forma que você pode contribuir com a gente, se você não tem nenhuma forma financeira, é divulgando o nosso podcast ou apresentando para alguém esse tipo de mídia, porque muita gente ainda desconhece os podcasts. Você também pode encontrar a gente no nosso Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, simplesmente colocando barra lociência. A gente está em todas essas mídias sociais. E se você quiser falar com a gente, mandar um e-mail ou uma mensagem por aplicativo de mensagem instantânea, tanto comentando algum dos nossos episódios, quanto dando feedback, isso é muito importante, a gente gosta muito de receber esse tipo de mensagem, você pode mandar um e-mail por contato arroba lociência.com.br ou mandar um WhatsApp para o telefone 11 948870901. Repita. 11 948870901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site aluciência.com.br. Massa. Então, bora para o episódio? Bora. Perfeito. Então, para começar a discutir morte, morrer e processos de luto, a gente pode fazer primeiro um brainstorm do que a gente acha que é morrer. Se vocês já pararam para pensar nisso em algum momento, porque às vezes eu, filosoficamente, voltando para casa, só pensei, eu vou deixar de existir algum dia. Isso é um pouco angustiante, é um processo desesperador, eu penso. Então, o que vocês acham sobre isso? O que eu penso muito, raro às vezes parei para pensar na minha morte, mas na morte de familiares, acho que me pega mais, assim. Estava até comentando com vocês, esses dias, a gente estava falando sobre o episódio, tudo, e eu falei, a gente fala com o paciente, orienta como lidar, como isso, com aquilo, mas na hora que a gente pensa, se fosse a minha mãe, quando a minha mãe morrer, eu não sei o que eu vou fazer, tipo, eu vou perder meu chão. Então, eu acho que pega mais para mim essa falta que a gente sente dos familiares quando eles forem, se eles forem antes, né, eu acho que isso é mais, para mim, acho que é um pouquinho mais, É, quando a gente sugeriu esse tema de episódio, eu comecei a pensar sobre morte, e fazia muito tempo que eu não pensava sobre isso, e eu falei, caramba, acho que eu tenho fugido, pensar que eu tenho um fim, assim, eu fico fazendo planos na minha vida, e não tenho pensado sobre, tipo, esses planos podem ser interrompidos a qualquer minuto, assim, e eles não vão se concretizar, e uma coisa que é fato é que eu vou morrer, e eu não estou preparada para isso, assim, não encaro isso, isso não faz parte da minha vida. É, não estamos, não estamos preparados, a gente tenta, a todo custo, deixar essa ideia no esquecimento, né, porque ela é insuportável mesmo, e quando a gente se aproxima um pouco do tema da morte, eu acho que a gente tende a pensar, como a Aline falou, né, a morte das pessoas que a gente ama, mas pensar na nossa própria morte, na ideia da nossa própria extinção, é algo difícil, é muito difícil, para o psiquismo, é algo difícil de ser encarado, eu tenho uma tendência a perceber a morte como um processo de transformação, como um processo natural, de passagem para um outro estado de coisas, essa ideia não vem necessariamente da minha formação como psicóloga, é mais da Andréia Pessoa, você quer dar a sua coisa? Ou não, nunca parei para pensar nisso, não quer continuar a fugir, vou continuar só imaginando, legal, mas eu acho importante que a gente, o assunto precisa ser abordado, né, uma coisa que a gente provavelmente vai falar aqui hoje, é que a morte e o processo de morrer, eles são temas tabu na nossa sociedade, ninguém quer falar nisso, a gente acha que não pode falar com uma criança que o vô morreu, não pode contar para o vô que a esposa que foi para o hospital morreu, então é como se a gente não pudesse tocar nesse assunto, né, mas a gente precisa tocar no assunto. E às vezes a gente não tem coragem de falar para a própria pessoa que está morrendo, que ela vai morrer, assim, já vejo, às vezes tem pessoas que estão morrendo e você não quer contar para ela que ela está acontecendo, que ela está muito doente, que não sei o que, como, é a vida da pessoa, e a gente não quer dar esse direito para ela. A Aline já deve ter passado muito por isso no hospital, né, Aline acompanhando familiares de pacientes, principalmente oncológicos, né, quando surge essa tentativa, ou da família, ou dos profissionais de saúde, de evitar falar para a pessoa que ela está morrendo, o mais interessante é que quando a gente conversa com os pacientes, eles sabem exatamente o que está se passando. Olha, não conta para a minha esposa, eu sei que eu estou morrendo, mas ela, eu não quero que ela saiba que eu sei que eu estou morrendo e que eu sei que ela sabe que eu estou morrendo. E isso dificulta muito para você trabalhar tanto com o paciente quanto com a família, porque você não consegue diálogo, você não consegue juntar os dois, vamos trabalhar aqui a finitude, vamos trabalhar o que você quer falar para ela, e vice-versa. Porque é a última chance que você tem. Porque é a última chance, e daí ficam os dois isolados. O medo que a gente tem de encarar o assunto, todo mundo sabe, mas não queremos conversar sobre isso. Todo mundo se isola no seu sofrimento, no seu entendimento daquele processo, e a gente não fala sobre o assunto. Então, acho que esse programa, a proposta, além de ser super interessante, de todos os temas, acho que a grande contribuição de um programa nesse formato, a partir desse tema, é que a gente pode alcançar um número maior de pessoas e dizer, tudo bem a gente falar sobre morte, ninguém vai morrer por isso. A gente vai morrer, mas não por isso. Não por isso. E que bom que a gente tem a oportunidade de falar disso antes. Eu acho que um outro ponto que a gente mostra, o quanto a gente fica fugindo do assunto de morrer, é porque a gente busca maneiras de se eternizar. Isso pode ser encarado também como um processo de não-morte. Então, você, durante a sua vida, a ideia é que você faça algo notável para que todo mundo lembre de quem você foi. E talvez isso seja um pouco emblemático na história do Alexandre o Grande, que tinha a possibilidade de ter uma vida tranquila, com uma mulher que ele amava, mas ele decidiu ir para a guerra porque ele seria eternizado. Então, você tenta sempre buscar se eternizar fazendo alguma coisa grande que as pessoas lembrem de você. E muitas vezes não precisa ser algo bom. Isso tem um outro porém também. Você pode fazer algo muito ruim para a sociedade, para a humanidade em geral, e você vai ser lembrado do mesmo jeito. Então, você acabou atingindo o seu objetivo de ser eternizado. Ou seja, sua morte não significou o seu término. É, veja bem que até no senso comum existe o famoso dito popular, né? Tem que ter um filho na vida, plantar uma árvore, escrever um livro. São todas coisas que permanecem. Sim. São ideias de permanência, de continuidade. E acho que é uma busca do homem, assim, a eternização, tipo, a pedra filosofal, como se existisse uma possibilidade de vencer a morte. Ainda existe essa esperança, assim, talvez dê para isso. Eu acho que isso também está bem ligado à nossa dificuldade de aceitar a velhice. Pensando já por um lado, assim, não atingimos a morte ainda, mas nossas células estão aos poucos morrendo. E nós não queremos isso. Psicologicamente, nós queremos ser eternos. Então, a aceitação da velhice é um outro ponto que talvez mostre um pouco a nossa dificuldade de lidar com a morte. Eu acho que isso dá um gancho, Camila, para a gente falar do que é luto, né? Eu posso me antecipar um pouquinho aqui nesse tema e a gente vai e volta? Pode, a gente vai e volta. Sim, claro. Porque a ideia de luto, mais do senso comum, assim, de que luto é uma reação quando morre alguém, não é necessariamente só diante da morte, né? A gente pode viver o luto em diferentes situações de perdas, né? É uma reação emocional a perdas significativas que é um tipo de situação que vai exigir um esforço adaptativo daquele indivíduo a uma nova condição de coisas. E, às vezes, o que foi perdido foi exatamente a juventude, a autonomia, a beleza. A gente está num momento aí na nossa sociedade que o culto, a beleza, o culto, a juventude tem levado pessoas a procedimentos estéticos mirabolantes e coisas assim, tudo isso em nome de preservar aquilo que não quer que se perca de forma alguma, mas que vai ser perdido mais cedo ou mais tarde, né? Uma forma de negação também do processo de envelhecimento. Legal, eu nunca tinha pensado por isso. O envelhecimento, na verdade, é um processo de luto por perda de alguma coisa que você tinha quando você era jovem. É, a gente nasce e vai tendo um processo de ganhos, de aquisições. Você aprende a andar, aprende a falar, aprende a se comunicar, aprende a ler, aprende a dirigir, aprende a namorar, vai indo e chega o momento que começa o processo de perdas, né? Do meio da vida adulta aí, caminhando para a velhice, começa o processo de perdas. Então, antes de começar a falar exatamente como lidar com as perdas, eu queria só pautar um pouquinho no que você falou antes, porque você falou um pouquinho do sentido biológico da morte. Tem um livro que me chamou muita atenção, talvez se você estiver no ensino médio também possa ter contato com esse livro, mas é algo que, assim, é bem pessoal, por isso que eu quero falar agora. Porque foi uma das coisas que, foi um livro que eu li quando eu estava no ensino médio que me fez, na verdade, ser apaixonada pela vida e decidi fazer biologia. Então, foi um dos textos que me guiou por conta disso. Eu vou ler só alguns trechos do texto que ele fala. O que é vida? O que é morte? No contexto biológico, vida é sinônimo de auto-organização mantida à custa de despenho de energia. A morte é o processo irreversível de perda da atividade altamente organizadas que caracteriza a vida. Existem seres vivos, salvo o acidente, que não morrem, embora deixem de existir como entes individuais. Uma célula que se reproduz por divisão binária não morre. Apesar de desaparecer, sua existência adquire uma nova forma, perpetuando-a em suas filhas. Certos seres multicelulares, como a esponja de alguns selenterados e vermes, são capazes de se reproduzir por fragmentação, continuando a viver em seus descendentes, simples, todavia possuem essa capacidade. Os seres humanos talvez sejam os únicos que têm consciência que sua vida individual chegará ao fim. Poucas pessoas conseguem encarar com naturalidade o fenômeno absolutamente inevitável que porá fim à sua existência individual. A humanidade tem enfrentado inúmeras maneiras de morrer por moléstias de infância, acidentes de adolescência, infecções virais, bacterianas na idade adulta e doenças degenerativas na velhice. Apesar das dificuldades, seria bom se nos preparássemos para a morte. Um dia, toda a incrível organização que nos faz viver será desfeita. O interior de nossas células se transformará gradualmente em uma sopa de moléculas orgânicas caoticamente reunidas. Muitos outros seres, os decompositores, irão se banquetear de nossas substâncias orgânicas para ele nutritivas. E a vida continuará a existir. Resta-nos um consolo. Nossa morte com certeza criará a vida. Então, eu acho esse trecho muito legal porque ele mostra exatamente que a morte na verdade não é um fim exatamente. Pode representar um fim de uma existência, mas ela é mais pautada nesse fim de existência só para os seres humanos. Porque se você for considerar outros tipos de seres vivos, eles deixam de existir, mas eles não morreram por si só. Eles se transformaram em outras coisas. Então, quando você falou que morte seria uma transformação biológica, isso me chamou bastante atenção porque é realmente uma transformação do que você pensando em outros seres vivos como células bacterianas. Não morrem, na verdade. Eles são todos clonais, são todos clones que se perpetuam ao longo de muito tempo. Inclusive, para esses seres vivos é muito difícil de você conseguir definir o que é um indivíduo porque são todos eles iguais. A vida deles é muito extensa, então você não consegue exatamente colocar um ponto onde começou a vida dele, e onde termina. Porque, na verdade, eles estão se reproduzindo e são o mesmo há muito tempo. Então, pensando em morte, no processo de morte, eu acho um processo muito bonito. E eu acho, essa foi uma das coisas que me chamou bastante atenção na hora de pensar o episódio. Eu acho que faz parte da vida morrer. Então, particularmente, ele é um processo natural, ele é muito bonito no sentido de, se você só morre, é porque você já esteve vivo algum dia. E a sua morte, com certeza, vai sustentar outro tipo de vida. E eu acho que um dos exemplos mais bonitos que eu tenho, posso dar só porque eu gosto muito desse assunto, são carcaças de baleia no oceano, que quando elas morrem, elas criam comunidades únicas no mar profundo, que são capazes de sustentar uma comunidade inteira de 50 a 75 anos. Então, porque o mar profundo é um ambiente extremamente sem matéria orgânica, então só existem, basicamente, pontos específicos onde existe vida no mar profundo, falando de 6 mil metros de profundidade. Então, são perto de vulcões, que você vai ter bactérias quimicititizantes ali, e em carcaças de baleia ou carcaças de animais muito grandes. Então, a morte desses indivíduos representa a vida para muitos outros. Então, a morte nesse sentido é extremamente simbólica, assim, é um processo muito legal. Interessante que, por tudo que você falou, Camila, é um processo complexo, né? Sim. É complexo, nós não dominamos por completo, e eu arrisco a dizer que a ciência ainda caminha a passos curtos nessa direção, né? A gente pode ter mil formas de diagnosticar, por exemplo, um indivíduo, como acontece no hospital, né, Aline, em morte cerebral. O indivíduo, quando ele supõe que o indivíduo entrou em morte cerebral, tem todo um protocolo que demora um tempo específico, vários testes neurológicos precisam ser feitos dentro de 48 horas para confirmar se aquele indivíduo de fato morreu ou não, se os órgãos podem ser doados e coisas assim, tem questões bioéticas envolvidas aí e tal. Fato é que a ciência não explica e eu não sei se um dia explicará o que existe depois da morte, se é que existe depois da morte, se é que existe ou não. No ser humano, existe um porém de pensar o que existe depois. Como a gente tem dificuldade de lidar com a ideia de extinção, da própria extinção, então a gente tende a criar representações de como seria o depois daqui, desde céu até plano espiritual, outro mundo, reencarnação, ressuscitação, enfim, tem muitas explicações de cunho religioso, de cunho filosófico, mas é fato que a gente não sabe, a gente caminha ao longo da vida e a gente vai criando um passado que você tem como olhar para trás e falar das suas lembranças e aprender com os seus erros, com as suas experiências, mas quando a gente chega diante do fenômeno da morte, eu costumo brincar com os meus alunos, é quase um muro intransponível que você não sabe o que tem do outro lado, então quando a gente fala de morte, na verdade a nossa tendência é olhar para a própria vida, a gente se volta para trás e olha para o passado, eu olho, como é que eu vivi minha vida até aqui? Está indo legal? O que eu preciso mudar? Eu preciso pedir perdão para alguém? O que eu preciso fazer ainda que eu ainda não fiz? Então, uma ideia que percorre o atendimento a pacientes terminais é que aqueles que estão enfrentando o processo de morrer melhor são pessoas que sentem que viveram bem. As pessoas que sentem que não viveram bem pode parecer paradoxal, elas se debatem muito no processo de morrer, porque elas percebem que elas estão chegando perto da finitude, perto desse muro e que elas não vão ter tempo de voltar e corrigir algumas coisas que gostariam de fazer diferente. Já que você começou a falar já dessas dificuldades de lidar com a morte, principalmente comparando pessoas que viveram bem ou pessoas que não viveram bem, acho que a gente pode começar um pouco a falar um pouquinho das reações psicológicas e emocionais que nós temos diante da morte. Pode ser? Pode ser. Por que você acha que tem tanta dificuldade para a gente conseguir lidar com a morte? É uma boa pergunta. Existem algumas reflexões filosóficas sobre isso e dentro de teorias da psicologia também. E assim, nós somos seres para a morte. Nosso destino final é um horizonte. Nós temos um horizonte finito que nos aguarda em algum momento. E a gente precisa conseguir deixar, de certa forma, essa consciência no esquecimento para conseguir viver. Para fazer planos, ter um filho, iniciar uma faculdade, assumir uma dívida para comprar uma casa. Como é que você faz essas coisas se você ficar pensando vou morrer, vou morrer, vou morrer? A gente não faria nada, né? Então a gente precisa dar conta de deixar um pouco essa consciência da morte no esquecimento para poder investir em projetos de vida, se engajar até em atividades aí que seriam mais arriscadas, ou mais a longo prazo. Os existencialistas estudam isso. Por incrível que pareça, por mais que a gente seja a única espécie que tem consciência de que vamos morrer, a gente vive apesar disso. A gente construiu uma cultura, a gente construiu uma sociedade, a gente elabora teorias, derruba teoria, cria outra, enfim, pensa em política, tem tantas coisas abstratas e complexas acontecendo. A gente conseguiu fazer tudo isso e construir esse mundo todo apesar de, apesar da consciência da finitude. Então o ser humano ele é incrível por se perceber um ser de possibilidades apesar da consciência de que o nosso fim é a morte. Então essa é uma grande característica que nos difere dos animais. Apesar de tudo isso a gente constrói coisas e constrói o mundo e refaz o mundo e coisas assim. É um mecanismo biológico isso que faz com que a gente pare de pensar ou que não pense na morte para continuar vivendo? É uma hipótese. Isso é uma hipótese. Podemos pensar que é uma hipótese. A psicologia vai defender mais, por exemplo, o Freud. O Freud, criador da psicanálise, ele escreveu uma obra que é clássica dentro da psicanálise que é Luto e Melancolia. Completou 100 anos no ano passado essa obra e nessa obra ele diz que o nosso inconsciente ele é incapaz de assimilar a ideia da própria morte. E é por isso que a gente mantém essa ideia na ignorância. Ele usaria a palavra recalque. A gente recalca essa ideia e mantém essa ideia lá nos porões do nosso inconsciente porque a gente não consegue lidar com a consciência muito, vamos dizer, cotidiana de que vamos morrer. O que aconteceu dessa contribuição do Freud para cá no entendimento de como a gente lida com a morte mudou muita coisa porque nessa obra ele coloca que tem duas possibilidades. O próprio nome do livro diz isso, luto ou melancolia. Então, quando uma pessoa vivencia um processo de perda ou ela consegue elaborar esse luto ou ela evolui para um quadro de melancolia que seria grosso modo semelhante ao que a gente chama de depressão hoje. Então, a pessoa consegue elaborar ou ela deprime. E hoje a gente sabe nos estudos mais atuais sobre luto que não é só isso. Existem muitas possibilidades entre dar conta de elaborar ou não dar e se deprimir tem um leque infinito de possibilidades mesmo porque a gente não está falando de novo eu ressalto só do luto por morte mas do luto por vários tipos de perdas e a maneira como a pessoa vai assimilar isso depende da idade do contexto social da condição da perda. Uma coisa é perder o seu avô porque ele estava muito velhinho doente sofrendo e você acompanhou esse processo dolorido outra coisa é ele levar uma bala perdida ou sofrer uma queda de avião num acidente muito violento e agressivo então as condições da perda tudo isso está relacionado ao modo melhor ou pior com que a pessoa vai enfrentar o luto. Freud ele identificou esses dois pontos que hoje a gente acho que você mesmo disse que existem vários caminhos no meio de tudo isso então você tem dentro de um gradiente você tem os extremos que seria levar então a melancolia ou levar a elaboração e superação da perda mas será que antes disso sempre foi assim? Isso foi identificado por Freud mas será que teve ideias anteriores com relação a isso? Existem estudos da história antropológicos que falam assim por exemplo o ser humano historicamente mesmo as sociedades pré-letradas dos homens das cavernas e tal eles não abandonavam os corpos dos conhecidos ao relento então sempre que alguém morria existem registros até em escrituras rupestres e coisas assim de que aquela morte era ritualizada havia uma certa forma de sepultamento ou mesmo de cremação as sociedades mais antigas também já cremavam os seus mortos botavam no fogo então parece ser algo da ordem do universal essa ideia de que simplesmente você não abandona alguém que morreu e sai andando algo precisa ser feito quando alguém morre para cuidar daquele corpo e para cuidar dos que ficam quem fez uma pesquisa interessante sobre essa evolução histórica do processo de enfrentamento da morte foi um historiador francês que é o Philippe Arié e ele estudou a história da morte no ocidente desde a idade média até a década de 70 que foi quando ele publicou duas obras clássicas uma se chama O Homem Diante da Morte e a outra História da Morte no Ocidente são duas obras bem importantes em que ele vai dizer basicamente o seguinte na idade média como a expectativa de vida era muito baixa em decorrência das pestes da guerra e de conflitos e tal a própria ameaça da guilhotina e da inquisição e coisas assim as pessoas morriam muito cedo morriam por volta de 30 e poucos anos era mais fácil você morrer do que se manter vivo então ela era muito banalizada ela fazia parte do cotidiano da vida medieval as crianças assistiam inclusive os enforcamentos as execuções na guilhotina pessoas conviviam com a morte de uma maneira muito banalizada fazia parte da vida do contexto da vida ainda não era considerado ainda um tabu mesmo antes da idade média sei lá eu pensei agora na época dos romanos que era entretenimento a morte então você colocava o pessoal para lutar e ver um matar o outro e era boa observação entretenimento das pessoas será que a gente está voltando a essa banalização da morte atualmente? pois é existem algumas teorias que falam isso a partir de outras causas mas parece que sim porque o que o Filiperia percebeu é que dessa morte que ele chamou de domada na idade média porque havia um certo controle porque era uma coisa muito naturalizada à medida que a medicina foi evoluindo e os métodos de controle de doença os hospitais foram se desenvolvendo a população começou a ter uma ideia de que a morte era um fracasso um fracasso da técnica de cuidado então a morte começou a ser relegada para os espaços mais privados para os hospitais as crianças já não assistiam seus pais e seus avós morrerem e acabou evoluindo da morte domada para o que ele chamou de morte interdita então a gente não fala mais na morte a morte virou um tabu não vamos tocar nesse assunto porque esse assunto é ruim é dolorido e isso foi gerando na nossa sociedade um distanciamento da morte então vamos fingir que ninguém vai morrer que está tudo lindo está tudo bem a vovó está lá no hospital mal para caramba mas ela vai voltar ou se morreu virou estrela virou estrelinha então uma certa romantização assim de que vai ficar tudo bem e tal e agora o que vem acontecendo na sociedade uma professora aqui do Instituto de Psicologia aqui da USP a Mara Julia Kovacs que estuda o assunto usou um termo que eu gostei muito num livro dela que é a morte escancarada parece que a gente evoluiu para uma banalização de novo da morte mas até pela questão da violência urbana das situações relacionadas a suicídio quando acontece um desastre um acidente e a mídia expõe aquilo de uma maneira massiva por dias e dias e aí expõe o luto dos familiares e parece que todo mundo fica sensibilizado e envolvido naquela aura daquele evento trágico e coisas assim não deixa de ser uma forma de banalização também parece assim você vira a esquina você pode morrer tomar uma bala perdida ser atropelado pode mas a exposição a hiper exposição do morrer da morte da tragicidade da morte na atualidade não tem contribuído para uma elaboração mais saudável vejo que muitas vezes faz sofrer aqueles que estão enlutados expõem desnecessariamente ou expõem de uma maneira muito agressiva muito até pejorativa em alguns casos o processo de morrer então assim acho que a mídia a escola a universidade esses grandes contextos de comunicação de formação de opinião tem um papel fundamental em conseguir promover uma forma mais saudável da gente lidar com a morte eu acho que na verdade o que você falou de ter a banalização hoje ainda pode ser justamente porque a gente não conseguiu encarar o nosso por exemplo a gente não sabe ainda lidar com a morte mas a gente lidar com a morte todos os dias nas mídias mas eu acho que existe um certo distanciamento eu sei lidar com a morte quando não sou eu que estou para morrer ou quando não é um ente próximo que está para morrer então com relação ao outro existe essa banalização sim acho que assim não entende o outro como uma pessoa como você etc que está sofrendo vocês contaram dois casos aqui antes da gente começar o episódio que eu acho que seria interessante de exemplificar esse negócio da banalização que foi um ah conta aí Camila sobre o suicídio é que eu vi em uma das redes sociais acho que essa semana ou semana passada de um cara que era um morador de rua que estava ameaçando cometer suicídio numa ponte e o depoimento que eu vi era de um dos motoristas que estava preso no tráfego por conta do ocorrido e as pessoas estavam banalizando aquela situação de uma forma a ser muito agressiva para a pessoa que estava agonizando na ponte as pessoas começavam só a gritar pula eu já estou atrasada não deveria fazer isso na hora que eu tenho do trabalho pessoas tirando selfie pessoas discutindo política que já mudava totalmente o assunto e no ponto o principal motivo de todos estarem presos ali na ponte foi perdida não que existisse um motivo mas existia um caso ali que estava realmente era realmente preocupante e foi aquilo foi perdido por sei lá outras pessoas que justamente estavam não tendo consciência do que estava acontecendo da gravidade do que estava acontecendo no momento então olha veja se a gente substitui o fato de que tinha uma vida em sofrimento ali quase ao ponto de não ter mais a vida quase ao ponto de não existir mais a vida ao invés das pessoas se envolverem com esse momento com esse processo vira quase o assistir ou a pessoa ser devorada por leões lá no meio do coliseu a gente volta lá atrás no tempo de barbárie eu estou ali esperando o espetáculo do cara que finalmente pula ou não pula como é que é o interesse está mais no espetáculo que pode adivir de uma cena como essa do que propriamente em reconhecer que ali tem uma pessoa em sofrimento tentando se matar esse é um fenômeno que tem crescido cada vez mais o que significa isso isso chama muita atenção porque essa falta de preocupação essa falta de empatia acontece principalmente com determinadas classes sociais com determinados grupos étnicos então se fossem outras pessoas ali na ponte para cometer suicídio a reação provavelmente poderia ter sido muito diferente e isso chama atenção porque existe então essa banalização da morte mas ela não é uma banalização seletiva ela é seletiva exato então a gente seleciona aí eu já não sei se a gente seleciona com base no que a gente tem porque geralmente a gente tem mais empatia com relação eu estou falando mas eu não sou psicóloga vocês me corrijam a gente pode ter mais empatia com relação àquilo que a gente já vivenciou então se é uma pessoa da mesma classe social que eu ou do mesmo grupo que eu eu posso ter mais empatia com ela então pode ser por isso que boa parte da classe média por exemplo não tem empatia com classes mais desfavorecidas ou se existe realmente um processo de fazer com que tudo com que essas classes sejam mais jogadas para a periferia ou se está tudo relacionado eu acho que as coisas as duas coisas são possíveis de serem simultâneas né eu aposto mais infelizmente eu tendo a apostar mais numa escolha mesmo que inconsciente mas numa escolha política de qual vida vale mais quem precisa viver né infelizmente eu tendo a ter essa impressão né ok morador de rua simplesmente morreu porque teve uma noite gelada e não tinha ninguém para levar algo para ele descobrir ou porque ele estava querendo se jogar e é uma vida que talvez valha pouco e então ok ele se jogar mas se é um jovem da classe média um universitário a coisa muda de figura é uma pessoa que tinha futuro né entre aspas todo mundo fala assim tinha tanto futuro é me lembrou aqueles atentados que tiveram teve o atentado em Paris que todo mundo mudou a foto do Facebook e houve uma comoção geral e a própria mídia super ficou mostrando durante semanas e tal e ah os brasileiros que estão lá e não sei o que e depois de algum tempo um curto período de tempo também teve um massacre num país da África e foi morreu um número muito maior de pessoas foi o maior massacre da história do continente africano alguma coisa do tipo e simplesmente passou tipo passou um dia no jornal e tal e as pessoas ninguém se comoveu etc também tem a ver com essa questão de classe com uma questão de aonde que importa mais onde eu posso ir será que eu vou para a França ou será que eu vou para a África infelizmente eu acho que quando essas situações de morte principalmente as mais trágicas chegam perto da gente quando elas acontecem com alguém próximo elas acabam trazendo para a gente essa consciência da finitude de um jeito mais realista de um jeito mais gritante então assim não é só a pessoa que usa drogas e que tem uma vida terrível uma história horrorosa de vida que se mata de repente seu primo se mata alguém da sua sala se mata alguma coisa você fala opa o negócio está mais perto do que eu posso imaginar então como que eu não percebi que essa pessoa estava tão mal o que que houve o que que falhou que ninguém percebeu que essa pessoa estava tão mal e chegou a esse ponto ou uma bala perdida pega alguém numa rua que você passa todos os dias e você fala como assim poderia ter sido comigo exato é o que você pensa eu acho que essa proximidade que te traz quando esses casos acontecem pessoas com quem você se identifica ou em grupos sociais pessoas mais próximas de você eu acho que te traz de novo aquela lembrança de que você vai morrer algum dia e isso pode te trazer um desespero ou até mesmo causar empatia talvez é e aí o sofrimento vira um sofrimento em massa por tudo isso empatia lembrem lá assim do acidente da Chapecoense que foi recente que foi a mídia fez um massacre assim naquelas semanas com aquelas imagens eu realmente acho desnecessário a exposição principalmente dos familiares naquela situação porque é um momento de luto gente é um momento de grande sofrimento e a mídia faz de tudo para mostrar cada detalhe estão embarcando os corpos finalmente lá na Colômbia agora o avião está chegando aqui no Brasil com os caixões e tal essa hiperexposição ela tende a pegar as pessoas pela empatia pelo sofrimento e vai gerando uma semana de luto nacional então ok eles precisam ser ritualizados é claro é claro que foi uma coisa que afetou a todos nós todo mundo ficou chateado todo mundo ficou triste todo mundo ficou enlutado mas a maneira como a mídia aborda eu sempre bato nessa tecla a gente precisa melhorar a maneira como a mídia aborda sim é muito sensacionalista muito sensacionalista e também é muito seletivo mesmo porque muita gente morre nas periferias todos os dias e isso não é em lugar nenhum as pessoas é pra não sensibilizar justamente daí essas coisas podem continuar acontecendo diante dessas perdas e da consciência de que a gente pode acabar e a gente é finito a gente tende a desenvolver algumas atitudes diante da morte do morrer e até mesmo o processo de luto a gente pode falar um pouquinho agora do luto vocês mesmos já tinham falado que o luto não acontece só quando as pessoas morrem quando que o luto pode acontecer porque isso foi novo pra mim quando que o luto pode acontecer exatamente o que a gente tem aqui é uma reação né André vai me corrigindo aí é uma reação frente a perda de alguma coisa então desde a morte de um familiar desde a perda de uma pessoa ou alguém até um membro do corpo até um relacionamento a gente perdeu o marido perdeu o namorado terminou o relacionamento perdeu o trabalho o emprego então aquele processo que a gente passa depois que a gente perde alguma coisa e que a gente vai ter que elaborar aquilo ali de alguma forma pra conseguir se reerguer né continuar vivendo depois que a pessoa morre continuar fazendo as coisas sem uma perna continuar existindo mesmo continuar ir no cinema sem namorado ir no cinema sem namorado aprender a fazer as coisas de outra forma né o foco da teó é esse né a gente readaptar a terapia ocupacional a terapia ocupacional que a pessoa consiga continuar fazendo todas as coisas dela de outra forma né então ou como ela fazia antes ou de uma forma adaptada então num processo de luto num processo de perda de alguma coisa como é que a gente pode ajudar a fazer com que ela reelabore aquilo ali pra ela continuar seguindo a vida dela e é um processo fácil de ajudar essa reelaboração depende de muita coisa né tem muitos fatores aí que estão envolvidos desde a vontade da pessoa desde as condições ambientais sociais que ela tá inserida oportunidades tudo mas tem experiências boas experiências ruins que dão certo que não dão demoram mais demoram menos tem a ver com a idade crianças tem uma forma específica de lidar com luto já tem pesquisas sobre isso né a criança por exemplo ela quando vivencia uma perda ela tem algumas coisas que ela precisa ser capaz de entender né como ela tá em processo de desenvolvimento assim cognitivamente tem algumas coisas que ela ainda não dá conta de representar né por exemplo até os cinco anos ela não tem muito bem desenvolvido uma coisa que a gente chama de noção de reversibilidade ela acha que as coisas voltam e aí ela não tem muita certeza de que a morte é uma coisa né ela acha assim ah quebrou tal coisa mas depois minha mãe veio e arrumou pulando sumiu que foi trabalhar foi viajar mas depois voltou então ela não tem essa noção muito clara de que a morte é uma coisa definitiva ela precisa conseguir desenvolver uma certa um certo grau de desenvolvimento cognitivo pra apreender essa noção de irreversibilidade da morte né ela tem que entender que a morte também é universal vai acontecer com todo mundo a princípio ela tem uma ideia de que a morte acontece como um castigo porque a pessoa fez alguma coisa errada e que nossa ele morreu mas como morreu então ele fez alguma coisa muito ruim pra ter morrido não todo mundo vai morrer então ela precisa conseguir assimilar algumas características bem básicas assim sobre o processo de morrer que depois eles vão seguir com a gente ao longo da vida né é engraçado que não tem uma formalização disso né ninguém chegou pra ela explicou isso ela assimilou isso pela sociedade vivendo vivendo e assim o que acontece é que uma coisa é você conversar com uma pessoa que chega por exemplo aos 20 anos e perde alguém mas assim ah eu perdi minha avó quando eu era pequena eu já perdi um cachorro teve um parente que sofreu um acidente então a pessoa já acompanhou alguns processos de morte morrer às vezes acontece você conversar com uma pessoa de 20 30 anos que nunca perdeu ninguém nunca morreu ninguém próximo a ela e aí pra essa pessoa vai ser mais difícil porque até ela não teve contato ainda com aqueles sentimentos com aquela experiência né então ela vai ser exigida em termos de adaptação de uma forma mais intensa e vai depender não só da idade mas vamos pensar a gente tá falando da criança né mas um adulto a fase adulta do desenvolvimento é a fase da potência que você já desenvolveu suas principais capacidades você tá voltado mais pro mundo social você vai desenvolver relações afetivas relações de trabalho tentar estabilizar uma carreira tentar sair da casa dos pais então é uma fase de potência você faz as coisas sozinho você tem autonomia né você ainda não envelheceu então tá tudo funcionando muito bem as pessoas têm projetos de vida e às vezes a incapacidade de levar um projeto de vida a cabo pode gerar um processo de luto muito grave eu me lembro no hospital uma vez eu atendi um rapaz que ele teve um acidente de carro ele sofreu uma amputação na perna mas a profissão dele era ele era pião de rodeio né ele montava em toro e aquilo era muito significativo pra ele além dele gostar muito do que ele fazia a carreira dele tava em ascensão ele tava indo muito bem então de repente assim eu preciso me refazer pra me reorganizar em termos laborais em termos profissionais e de sonhos de projetos de vida ele teve que refazer todo vamos dizer o planejamento e a ideia de possibilidade de existência dele foi abalada foi atravessada por um acidente então quais são minhas possibilidades de existência daqui pra frente porque mesmo se ele sobrevivesse talvez ele não estivesse feliz em vida dado que o projeto de vida dele tinha sido perdido o sonho da vida dele e aí quem somos nós pra chegar e algumas pessoas chegam e falam mas olha veja bem agradeça você tá vivo pra ele uma parte dele morreu junto com aquela perna que se foi uma característica muito marcante da subjetividade dele deixou de existir ele tem que construir uma nova forma de se colocar no mundo e isso exige muito da pessoa em termos afetivos e emocionais existe uma diferença entre não sei ocidente oriente pra lidar com essas perdas emocionais o que eu sei mais a respeito dessa diferença é relacionado mais a morte mesmo as tradições religiosas do oriente elas são na sua maioria reencarnacionistas então elas tem uma ideia de que a morte é um processo natural e que ela tá ligada ao desenvolvimento da pessoa desenvolvimento espiritual então se você morre é porque você tem a chance de se desenvolver num plano superior a esse então a morte ela não é a morte e o processo de luta elas não são vivenciadas com tanto sofrimento como aqui no ocidente ou nas religiões não reencarnacionistas então tem algumas características específicas que tem relação com o ritual que eles têm de luto que é a cremação mais comum a cremação tá associada à ideia de uma transmutação do corpo você não pode enterrar o corpo o corpo é sagrado então ele precisa ser transmutado numa outra forma de existência pra que aquele espírito tenha a possibilidade de ascender pra um plano mais evoluído e aqui no ocidente a gente tá mais ligado vinculado ao ideal cristão eu não conheço tanto da cultura dos judeus então pra falar sobre isso mas assim pensando que a grande parte do ocidente é cristã então dentro das religiões cristãs a ideia de morte como término como cessação das atividades que aí o ideal do que acontece depois ou de uma vida eterna mas é num plano espiritual não é uma volta da vida naquela forma aquela forma de vida acabou ali com a morte então os rituais por exemplo os ligados à fé católica os rituais aqui no ocidente eles estão de acordo com essa ideia de morte então sempre o ritual a maneira de enfrentar a morte a maneira de ritualizar a morte e o processo de luto ele vai estar absolutamente arraigado na cultura num momento histórico específico na cultura e na dimensão religiosa espiritual daquele grupo uma coisa que eu fiquei em dúvida a ritualização ela faz parte do processo de luto ou ela é diferente? a gente costuma dizer que a ritualização em alguns casos ela possibilita a abertura do processo de luto o ritual ele funciona na nossa sociedade como uma forma de demonstrar para aquela pessoa que está enlutada que a sociedade reconhece o sofrimento e o momento que aquela pessoa aquela família está vivenciando e que portanto nós vamos dar apoio a gente vai ter uma certa tolerância quando não há possibilidade de um ritual fúnebre muitas vezes a pessoa tem mais dificuldade de entrar no processo de luto porque a sensação de esperança impossibilita a elaboração do processo de luto faz sentido? faz faz justamente porque isso pode também ser incorporado em outros aspectos da vida por exemplo você não conseguiu um projeto de vida ainda você prestou um concurso só que você ficou nas vagas remanescentes e aí você está na lista de espera e aí você fica com aquela esperança de que você vai passar de que você vai passar de que você vai passar e aí não chamam mais pessoas e enquanto não der por exemplo o concurso acabou não vamos chamar mais pessoas e você não foi chamado às vezes é difícil de você assumir que esse processo não deu certo e pra passar tipo a reestabelecer um novo plano pra sua vida boa comparação e a gente não está acostumado a fazer ritualização pra outras perdas eu vou dar um exemplo festa de formatura todo mundo já passou por isso aqui como é que é o último ano a gente está feliz e ao mesmo tempo de caramba não vou ver minha amiga mais todo dia não vou vir todo dia pra esse lugar ver essa professora que eu adoro então assim um encerramento de um ciclo pra começar um novo mas as pessoas usam a festa de formatura fazem a farra enchem a cara curtem até de madrugada e tudo mais tem todo um ritual mas não tem um ritual de despedida daquilo que foi vivenciado por exemplo quando a gente ritualiza o casamento chá de cozinha chá bar despedida de solteiro é o próprio casamento aí vem a lua de mel ela é super ritualizada mas e quando acaba o casamento simplesmente acaba ninguém faz um ritual pro rapaz separado pra mulher separada porque não é uma entrada no mundo dos separados ou uma volta pro mundo dos solteiros alguma coisa aconteceu ali que foi perdida essa pessoa também precisa dessa acolhida do grupo e é engraçado que você está falando sobre não ter um acolhimento uma recepção um ritual pra acolher quem acabou de se separar acabou de ter relacionamento mas é importante também né a ritualização é importante pra aceitar acabou de acontecer na sua vida e pra você se preparar porque vai vir adiante talvez a gente tivesse que fazer então começar a fazer uma ritualização pra acolher pessoas que terminaram namoros sem dúvida sim eu acho engraçado como a gente quer fugir desse movimento né do luto etc a gente quer uma busca de tipo vamos sair daí vamos felicidade tristeza não como se não fizesse parte desse momento da vida né o problema é que a gente tem esse impulso de tentar tirar o amigo do sofrimento né vamos lá filanda vamos lá vamos curtir e tal mas o que acontece é que o processo de luto como a gente disse né varia muito de pessoa pra pessoa de situação pra situação mas ele também passa por alguns períodos assim né existem vários estudos sobre como é que acontece o transcorrer de um processo de luto pra cada pessoa e aí a primeira grande contribuição sobre esse tema foi de uma psiquiatra suíça que é a Elisabeth Kleber-Ross que depois emigrou para os Estados Unidos ela não criou uma teoria sobre luto mas ela escreveu as experiências dela no acompanhamento a pacientes terminais e aí ela percebeu que o que acontece é que existem cinco fases né que a gente só precisa depois contextualizar que ela não falou que essas fases acontecem necessariamente nessa ordem nem que necessariamente acontecem todas mas que aconteceria basicamente assim no primeiro momento uma negação que é o choque inicial diante da notícia daquela perda a pessoa tende a não acreditar que aquilo está acontecendo fala coisa não, não é possível ela vai voltar daqui a pouco ela vai entrar pela porta não é isso não está acontecendo né me corrija mas eu percebo que às vezes talvez quando você vê uma pessoa adoecendo etc talvez você pule essa fase né porque você demorou um tempo pra entender agora quando alguém você perde alguém bruscamente eu acho que essa fase tende a a ser mais duradoura né a pessoa tipo não acreditar negar ou então pra aceitar uma doença terminal então com câncer por exemplo você tende a negar a existência do câncer boa observação como profissionais né a gente não precisa confrontar esse período de negação a todo custo porque a negação na verdade é uma defesa do psiquismo pra dizer eu ainda não dou conta de entrar em contato com isso mas cedo ou mais tarde a própria realidade vai dando conta de aproximar a pessoa daquela situação ela vai constatando que por exemplo o caso do câncer foi um bom exemplo Camila quem está com câncer ela pode negar que ela está com câncer chega uma hora que ela começa a ser levada num ambulatório de quimioterapia pra fazer tratamento e ela vai ver pessoas sem cabelo pessoas tomando medicação e ela vai constatando que aquilo também está se passando com ela os diagnósticos de doenças graves também são situações que colocam a pessoa em luto e essa fase depois quando a pessoa vai vendo o que aconteceu ou mesmo vai constatando que aconteceu a perda ela entra numa fase de raiva que a Elisabeth Kleber-Ross chamou de raiva e aí ela fica hostil a reação dela é mais hostil principalmente contra aqueles que não perderam ou contra aqueles que estão tentando tirá-la do sofrimento então vamos dar o exemplo aí da amiga que perdeu o namorado você está lá tentando convencer sua amiga a sair a conhecer outras pessoas e tal e ela fala você não sabe o que eu estou passando você não tem ideia do tamanho do meu sofrimento sai daqui você é um insensível afinal você tem namorado não foi você que perdeu né então a pessoa fica chata fica hostil né faz parte também desse processo de elaboração a barganha é uma outra fase que é descrita da seguinte maneira o desespero antes daquela perda é tão grande que a pessoa começa a fazer acordos consigo mesmo com Deus assim por favor traz meu namorado de volta que eu nunca mais vou fumar ou traz meu namorado de volta que eu finalmente vou estudar bastante agora ou com a própria pessoa né eu nunca mais vou fazer isso com você volta pra mim isso ou eu estou lá por favor Deus faz com que esse exame não dê que eu estou com câncer que eu nunca mais vou fazer tal coisa então são barganhas com Deus promessas faz a minha morte demorar um pouco mais pra chegar que eu vou resolver tal questão coisas assim esse período é menos conhecido porque as pessoas falam menos sobre essas trocas né porque nem sempre a pessoa admite pros demais o que é que ela daria em troca né então é um período menos conhecido aí cientificamente e as vezes a pessoa nem tem noção do que ela está fazendo e tem a ver com fragilidades também suas né coisas que você evitou sua vida toda em tocar e ali naquele momento de desespero você está tocando etc então acho que é difícil falar mesmo mas é engraçado que isso é exposto em músicas por exemplo vários serpinejos músicas que são mais romantizadas e expõem mais esse drama a barganha sempre aparece é interessante a gente poderia fazer uma análise da fase da barganha através das músicas aí de sofrência de sofrência uma boa sugestão gostei o outro estágio seria a depressão né a depressão ela vem logo após a fase da constatação né não adiantou negar não adiantou esbravejar ficar com raiva não adiantou tentar barganhar tudo falhou e eu realmente constatei que eu perdi essa pessoa eu perdi essa função eu perdi alguma coisa então aí entra a fase mais depressiva de mais tristeza e tal e por fim tem uma última fase que é uma fase assim em termos de elaboração de luto seria o ideal né que é a aceitação alguns autores vão falar que a gente não chega nunca na aceitação mas que a gente chega numa coisa chamada resignação que é assim não é que a aceitação parece que envolve uma concordância né e a resignação ela é mais passiva né não tem o que fazer então ok eu vou seguir minha vida e a Elisabeth Kleber-Ross também notou que ela destacou o papel da esperança né que parece que a esperança permanece presente em todas as fases apesar da constatação da perda e tudo mais ela notou isso nos pacientes dela mas eu vou levantar uma questão aqui pra vocês que eu já levantei com os alunos não sei se a Aline se lembra disso mas eu tenho pra mim da minha prática clínica principalmente no hospital e também das coisas que eu estudo que a esperança na verdade ela pode inviabilizar o processo de aceitação ah sim enquanto você ainda tem uma esperança é uma hipótese minha não tem nada ainda mais elaborado sobre isso mas enquanto você ainda tá na fase de esperança como é que você parte pra outra como é que você aceita aquela perda né acho que ela mais atrapalha nesse processo do que ajuda mas assim essa contribuição da Kleber-Ross ela é clássica nos estudos de luto mas é lá da década de 70 começo da década de 70 hoje a gente já tem teorias mais mais atuais mais contextualizadas sobre o processo de luto até mesmo como eu disse o que ela escreveu não é uma teoria é um relato de experiência que foi tomado como teoria por muitas pessoas mas a contribuição dela foi muito importante e é legal que ela seguiu um método pra fazer isso porque não foi só anos de observação e escrever um livro depois mas ela teve um grupo reuniu um grupo da faculdade de estudantes pra fazer essas observações em conjunto reunindo inclusive ela falava muito de um par era um par era um pastor era um pastor isso ia no hospital que ia no hospital também e ajudava nessa remediação com a família é bem legal o relato dela e o método que ela fez então tinha tanto trabalho com os familiares como o trabalho com a equipe com o paciente o trabalho dela é bem interessante eu me interessei por essa área de cuidados paliativos lendo a biografia da Elisabeth Kleber-Ross a biografia dela é muito inspiradora se vocês tiverem interesse chama Roda da Vida uma coisa interessante que chamou atenção de quando eu li esse livro foi que eu li esse livro antes da graduação há muito tempo e eu gostei bastante e ela disse que em um determinado momento quando ela estava no hospital fazendo esses estudos tinha um paciente com quem eles queriam conversar um paciente terminal ela queria ela sempre estimulava os alunos dela de medicina a conversarem com os pacientes terminais e ele falou ah não eu não quero falar com os alunos eu estou muito cansada eu estou muito sem energia eu não estou afim de falar e aí tudo bem ela respeitou passou para o próximo foi falar com outro paciente e passado uns dias ele chamou ela no quarto e falou olha eu pensei melhor sobre o que você falou e agora eu resolvi falar você pode trazer seus alunos que eu quero falar sobre o que eu estou sentindo aí ela falou que ótimo vamos fazer sim hoje eu estou indo embora mas amanhã eu volto para a gente conversar e trago os alunos quando ela voltou no dia seguinte ele tinha morrido e aí ela entendeu que quando um paciente terminal te chama e fala que quer fazer alguma coisa é agora ela entendeu que quando o horizonte da finitude se aproxima não dá tempo da gente esperar outras coisas e que uma das coisas mais importantes que a gente poderia fazer para outro indivíduo é ajudar que ele atravesse o processo de morrer dignamente isso foi uma das coisas que me inspirou muito a me interessar por esse assunto e na psicologia algo que se aproxima do que ela viveu e que eu percebi muito na minha prática e que é uma coisa que me instiga que eu gosto de fazer ao acompanhar pacientes terminais uma das coisas que acontece é que como eles percebem que a morte está próxima parece que sabe todas aquelas questões que a gente deixou para depois a vida inteira tudo aquilo que assim ah é muito complicado a relação com o fulano eu não vou mexer nisso porque eu não dou conta porque é difícil para mim então parece que tudo aquilo que ficou sem uma elaboração ou sem uma possibilidade de significação a pessoa percebe o tempo andando e ela eu preciso fazer isso então são atendimentos muito intensos né Aline geralmente eu sempre atendia esses casos com a psicóloga com a Lu então ela tinha muito mais essa experiência eu sempre chamava ela porque eu precisava de uma sei lá de um apoio e ela sempre me falava quando ela atendia alguma coisa assim e eram atendimentos assim que ela ficava até oito horas no hotel saia de lá às vezes até mais tarde para acolher a família depois disso então e muitas coisas assim que vai mexendo mesmo com a gente profissional também né a gente acaba aprendendo muito ali naquele atendimento também você assim luta junto com o paciente você acha? com o paciente e com a família? eu particularmente eu nunca vamos dizer peguei para mim né esse luto eu não sei se eu aprendi a separar bem ou não sei eu nunca levei para casa nunca tive esse problema mas tem gente que fica mal mesmo né e que passa uns dias ruins depois daquele caso alguma coisa assim acho que varia muito de pessoa para pessoa infelizmente na área da saúde a gente tem uma uma tradição de escutar durante a faculdade inteira assim não se envolva com o paciente você não pode levar o problema do paciente para sua casa com você senão você vai ficar mal né você tem que cuidar e fazer sua assistência de um modo mais neutro possível não fale de você e saia dali e deixa o problema ali senão você fica louco eu venho de uma abordagem da psicologia que desconfia um pouco desse tipo de formação porque como é que você cuida do outro sem se envolver com o outro sem se relacionar com ele não existe isso eu não preciso falar da minha vida pessoal para o paciente eu não preciso lá no meio do meu almoço em família final de semana trazer a história do paciente não é isso é disso que a gente está falando mas é claro que eu vou ser afetada tem pacientes com quem eu me identifico mais e aí quando esse paciente está morrendo é difícil tem pessoas que estão morrendo de uma maneira que a gente percebe que o processo de morrer não está tão bem cuidado quanto poderia estar e a gente sofre tentando melhorar aquele processo não dá para dizer que você sai do hospital e nada vai te afetar depois tem dias que a gente sai mais mais para baixo e lembra da pessoa tem pacientes que a gente nunca mais esquece é assim porque são histórias são pessoas com quem eu me relacionei profissionalmente mas sim então sim a gente se afeta mas a gente vai aprendendo a lidar com esse afetar-se eu vou aprendendo a manejar de uma forma que não me deixe depressiva que não me deixe muito mal se está chegando nesse ponto precisa tratar precisa procurar ajuda porque alguma coisa não vai bem sim com certeza é legal porque a ideia de cuidados paliativos que é algo que você pode proporcionar para uma pessoa em fase terminal é algo que eu desconhecia do bem estar que você pode proporcionar para aquela pessoa não conhecia essa área é algo extremamente novo e acho que é muito legal está crescendo ainda no Brasil em outros países já é bem mais desenvolvido já é bem mais frequente esse cuidado acontece mais em casa do que nos hospitais os cuidados paliativos eles se justificam quando não há mais possibilidade de cura da doença a pessoa tem uma doença que não tem mais cura ok então pode ser que ela nem morra disso mas aquela doença não tem mais cura então ela entra numa modalidade de tratamento que é controle de sintomas controle de dor melhora da qualidade de vida proporcionar relações familiares mais intensas do que se ela ficar trancada numa UTI se a gente for pensar a pessoa com diabetes está em cuidados paliativos é um nível muito mais do que um câncer muito mais tranquilo mas ela não tem cura doente então o que ela vai fazer é controlar aquilo ali para o resto da vida é um controle manejo de sintomas e controle é muito comum eu tenho uma irmã que é enfermeira e trabalha em oncologia também em hospital com pacientes oncológicos ela me conta muito que assim quando se fala seu pai vai ser encaminhado para cuidados paliativos vai morrer amanhã nossa vai morrer amanhã os médicos estão lavando a mão do meu pai o que está acontecendo não é isso primeiro que a pessoa não vai ser abandonada ela vai continuar sendo cuidada pela mesma equipe multiprofissional e segundo que estar em cuidados paliativos não significa que a pessoa vai morrer amanhã e você pode estar em cuidados paliativos quando detecta por exemplo um câncer de mama e pode ser que a pessoa não vai viver muito tempo com aquela doença que a ideia de paliativo na nossa sociedade tem uma uma conotação pejorativa paliativo é uma coisa assim é uma gambiarra quase não tem mais jeito não tem mais jeito então faz qualquer coisa não é isso a filosofia dos cuidados paliativos é toda técnica é todo uma é um modo de cuidar é mais do que técnica é uma filosofia mesmo da equipe médica assistente social enfermeira toda a equipe ofertando uma nova forma de assistência eu me lembro de uma parceria que eu fiz com uma teó com quem você Aline também já trabalhou lá no hospital de um paciente terminal um desses com quem eu tive um envolvimento porque ele era uma pessoa exatamente da minha idade quando eu estava atendendo e ele estava morrendo em decorrência de uma leucemia e era uma pessoa muito ativa muito inteligente eu o atendi durante alguns meses e num determinado momento a gente eu e essa teó colega lá da Aline a gente propôs que ele fizesse uma ele tinha muito medo do esquecimento do que as pessoas iam lembrar dele depois que ele morresse então a gente construiu com ele uma caixa para ele deixar o legado dele das coisas que ele gostaria que fossem lembradas sobre ele no primeiro momento quando a gente propôs isso ele não quis de jeito nenhum ele achou que ia ser muito difícil fazer isso ele ia sofrer muito ele não quis aí um outro dia alguns meses depois algumas semanas depois eu estava em outro setor do hospital de repente eu recebi uma ligação dela André corre aqui na quimioterapia que o fulano quer fazer a caixa do legado então eu fui lá e ela ajudou ele a fazer preparar o material para fazer e aí simbolicamente a gente foi identificando as coisas que ele queria colocar ali e para quem ele estava deixando aquelas coisas cartas, fotografias ele foi pedindo para os familiares trazerem e foi um atendimento bastante significativo assim e eles marcam a gente não tem como esquecer a gente aprende muito com esses casos legal acho que a discussão está indo caminhando muito bem a gente começou falando do que é morrer filosoficamente passou por uma pauta biológica a gente começou a discutir as reações psicológicas emocionais que a gente tem diante do morrer que é luto como nós enlutamos entramos no processo de luto e alguns rituais para isso acho que agora a gente pode discutir como que os processos de encarar a morte eles se diferenciam ou eles são encarados de uma maneira muito diferente do que a gente é acostumado hoje em outras culturas vocês querem dar algum exemplo? eu gosto de falar do tinha comentado aqui com vocês do funeral da tribo dos índios Bororo aqui no Brasil no Mato Grosso é uma tribo que tem um ritual fúnebre muito interessante estudado por vários antropólogos do mundo inteiro é um processo bem longo quando morre alguém lá acabam ficando nessa função ritualística em torno de dois três meses e aí tem todo um processo de primeiro enterrar o corpo daquele que morreu no centro da aldeia enterrar assim ele fica sobre a terra chega a ser enterrado ele fica sobre a terra coberto com galhos e com troncos e folhas e eles vão jogando água nesse corpo até que o corpo se deteriore a massa muscular restam só os ossos e até o fato da aldeia toda ficar envolvida com o odor da putrefação ali tem a ver com a possibilidade de elaboração do luto depois eles retiram os ossos levam pro rio lavam os ossos e trazem os ossos de novo pra uma oca específica ritualística e aí vários membros dessa aldeia cada um vai ter uma função diferente mas eles vão ficar ali ritualizando esses ossos por semanas cantando fazendo danças confeccionando cocares e pintando o corpo de maneiras específicas para venerar aquele que morreu e pra dar um encaminhamento espiritual pra alma dele pra que a alma dele não fique vagando por ali que até uma função dos rituais de luto é essa é dar um destino pro corpo fisicamente concretamente e dar um destino pro espírito a missa de sétimo dia por exemplo no catolicismo é um ritual que tem a função de inserir o morto no mundo dos mortos o catolicismo entende que se não acontece a missa de sétimo dia o corpo não tem o devido destino no céu ou em qualquer outro lugar mesmo passando pelo funeral mesmo passando pelo funeral a missa de sétimo dia tem uma função muito importante dentro do catolicismo então nessa tribo dos índios bororo eles fazem depois de toda essa ritualística eles raspam o osso e do farelo desses ossos eles confeccionam patuás que são amuletos que em teoria teriam o poder de concentrar alguma característica daquele que morreu e aí eles vão presentear algumas pessoas da aldeia e de outras aldeias com esses amuletos então às vezes era um índio que era um bom pescador ou um bom flecheiro as características deles estão presentes ao ser feito esse ritual ali nos restos mortais dele confeccionam um amuleto dão de presente para alguém que vai então ganhar essas características é um ritual assim bem brasileiro acho que é interessante a gente trazer à tona porque não é muito conhecido e ele é pouco divulgado não tem vídeo do ritual porque assim ele é proibido de qualquer pessoa de fora assistir mas eu sei que tem algumas coisas na internet alguns relatos inclusive de uma pessoa descendente dessa etnia do bororo que é um índio que saiu e depois estudou se tornou universitário e escreve sobre o ritual e descreve a ritualística toda e tem algumas coisas bem interessantes a respeito então a gente chegou a mencionar a contribuição da Elizabeth Klober-Ross com aquilo que a gente chamou de fases ou períodos de luto e hoje a gente já tem outras teorias que são mais atuais e mais aceitas na psicologia tem por exemplo uma teoria que está relacionada a ideia de apego a gente tem um psicanalista que criou uma teoria que se chama teoria do apego que é o John Bowlby um discípulo dele que é o Colin Parks ele é um psiquiatra inglês ele criou desenvolveu a ideia de teoria do apego para pensar o luto a teoria do apego é aquela ideia de que nós precisamos desde bebês nos vincularmos a uma ou a algumas pessoas e essas pessoas vão se tornar uma base de segurança para o nosso desenvolvimento para a gente conseguir explorar o mundo então uma criança que desenvolve um apego frágil a essas figuras sejam parentais ou figuras de cuidado não precisa ser necessariamente a mãe ou o pai pode ser qualquer pessoa a criança que não desenvolve um apego seguro ela vai ter dificuldade nos relacionamentos interpessoais ao longo da vida uma pessoa que vai ter mais dificuldade na exploração do mundo então é importante que a gente tenha essa base segura e aí o Parks desenvolveu um pouco essa ideia do apego para pensar o luto ele disse que amor e luto são duas faces da mesma moeda a gente só se luta porque a gente é capaz de amar se a gente não se vinculou e não se apegou a alguma coisa seja uma pessoa um objeto um trabalho um papel social uma função se a gente não se apegou a isso a gente perde e não necessariamente entra no processo de luto porque não era algo significativo para você e às vezes a gente está se perguntando por que alguém está sofrendo tanto tem um exemplo recentemente eu atendi uma pessoa que estava muito arrasada porque ela perdeu ela foi assaltada e levaram a mochila dela mas ela gostava muito daquela mochila é uma mochila que tinha todo um significado para ela ela disse em um determinado momento mas a minha identidade não estava lá ela que se referiu a carteira de identidade eu falei assim então a sua identidade não estava lá aí ela nossa me dei conta a mochila não era a minha identidade a minha identidade continua aqui eu continuo sendo eu nossa é mesmo olha eu continuo aqui eu posso arrumar outra mochila e as coisas continuam e alguém poderia dizer nossa mas por que ela está sofrendo tanto porque ela perdeu a mochila a mochila tinha um significado muito importante para ela então se não há um apego se não há um amor se não há um envolvimento com aquilo que se perdeu em teoria você pode acho que é justamente por isso que é tão difícil de se colocar no lugar do outro quando o outro está passando por um processo de perda menor que aquilo possa ser para você porque você não amou aquilo você não sabe como aquela pessoa amava aquilo é isso pode ser que aquela pessoa amava aquilo como o único olha que difícil pensar isso mas como o único ponto de apego dela para uma determinada pessoa pode ser que o casamento seja o grande porto seguro dela o único ponto o grande ponto de apoio atual da vida da pessoa é o casamento e o casamento desmorona ela perdeu o chão literalmente que é uma frase que a gente escuta né Aline da oncologia a gente escuta muito isso atendendo pacientes com câncer perdi meu chão quando eu recebi o diagnóstico essa frase é comum perdi meu chão qual chão? chão da saúde eu dou conta do meu corpo eu sei que eu vou dormir eu vou tomar banho eu vou preparar meu café eu sei pegar um ônibus eu consigo subir no ônibus minha saúde foi embora eu não sei se eu vou conseguir mais essas coisas básicas eu acho que uma frase que eu vi esses dias que encaixa um pouco nisso é se o sofrimento não é seu eu não chamo de drama acho que a gente poder se colocar no lugar do outro é empatia mesmo né a gente reconhecer que mesmo não pra gente não sendo um sofrimento pro outro é então a gente vai respeitar aquilo então não é um mimimi não é uma dramatização cuidado com o mimimi cuidado com falar pra amiga filanda vamos lá né tem uma autora que eu gosto bastante assim brasileira que fala tem um livro que é o fracasso da empatia nos tempos modernos então a gente tá vivendo um momento de fracasso da empatia a gente tem pouca capacidade de se colocar no lugar do outro de perceber o outro a partir do referencial dele e não do meu a gente mais julga o outro a partir do que eu acho que é melhor pra ele do que propriamente tento me colocar na pele do outro né recentemente teve uma exposição interessante aqui em São Paulo que é bem comum no mundo assim ela acontece no mundo todo e aconteceu aqui não sei se ainda tá acontecendo que é calçar o sapato do outro vocês lembram disso? era um container cheio de sapatos e você vai lá e coloca um sapato que não é seu de outro tamanho um tipo de sapato que você não usaria e tal e vai andar com esse sapato como é que é andar com o sapato do outro? é um pouco essa ideia de se colocar na experiência do outro e é engraçado como muitas vezes a gente acaba teorizando o que o outro está passando e não pergunta pro outro o que ele está passando e o quanto é difícil falar do que a gente está passando às vezes alguém pergunta pra gente e aí? como é que você está? você fala nossa, é tão difícil explicar que nem sei por onde começar não é assim? sim porque você tem que fazer toda uma construção da sua história de vida do porquê que aquilo te afetou daquela forma então hoje a gente tem essas teorias tem uma outra que é o modelo dual que fala sobre a oscilação no processo de luto a gente horas está mais orientado pra perda olhando pra trás e lamentando aquilo que perdeu hora está mais voltado pra restauração olhando pra frente e aí o que eu posso fazer ok, essa é a minha vida agora o que eu vou fazer daqui pra frente como é que eu recomeço as pessoas oscilam entre esses dois momentos esse outro autor o Kenneth Doca ele fala de lutos não reconhecidos ou lutos não chancelados ele começou a desenvolver essa teoria dele bem interessante a partir do momento que ele atendeu uma pessoa que estava muito enlutada uma mulher que estava muito enlutada porque ela tinha perdido o marido o marido morreu só que ele era ex-marido eles já estavam separados há muito tempo e ninguém entendia porque ela estava sofrendo tanto se eles já estavam separados há muito tempo mas essa pessoa tinha uma representação ainda, um papel na vida dela e aí a gente vêem situações assim como o luto dos amantes por exemplo uma pessoa que perdeu um amante ela não tem como expressar socialmente o luto dela porque era uma relação extraconjugal e aí ela não tem como expressar o luto chorar o luto ninguém tem a oportunidade de acolher aquele luto ela fica com aquilo guardado sem possibilidade de expressar tem um tipo de luto que é o luto ambíguo quando uma pessoa vamos supor morreu porque estava dirigindo embriagada em alta velocidade então fica assim uma sensação ambígua em relação àquele luto porque ele fez isso acabou atropelando alguém você está mal porque morreu mas ao mesmo tempo você está com raiva por ele ter feito uma coisa estúpida assim e tal ou o luto por desaparecidos a pessoa não apareceu você não sabe se morreu se não morreu como é que eu fecho esse luto de novo fica lá a questão da esperança que impossibilita a elaboração do luto gente isso é muito muito legal acho que a gente ao falar sobre a morte a gente acaba falando sobre a vida é inevitável acho que é por isso que o texto sobre a morte me fez me apaixonar pela vida e fez eu fazer biologia há muito tempo atrás mas acho que nosso episódio infelizmente tem que chegar ao fim porque nós temos um tempo limitado vamos fazer o luto pelo episódio então acho que foi muito legal conversar sobre isso todos os processos e discutir como encarar isso e como a gente pode acabar criando mais empatia numa sociedade tão contribuída como a atual acho que é uma questão pertinente até mesmo porque muitas pessoas morrem e a gente acaba selecionando por quem a gente vai lutar ou vai lutar por essas pessoas depois então foi uma conversa muito agradável obrigada pela participação de todos obrigada obrigada a vocês eu gostei muito acho que os meninos também gostei muito acho que foi isso assim eu sempre gostei de olhar a vida numa perspectiva de num universo tão vasto infinito que a gente conhece até agora esse é o único planeta que a gente sabe que tem vida e era a minha forma de olhar a vida e valorizar por estar aqui mas olhar a morte é uma outra perspectiva de fazer a vida de uma certa forma valer a pena porque você vai morrer isso é fato então quanto mais você pensa na morte acho que mais você vive a sua vida se a gente vivesse a vida que nem esses pacientes terminais que pensam tipo nossa preciso resolver meus problemas preciso lidar com isso talvez tivesse a gente vivesse a vida melhor eu concordo acho que assim eu fico assim como uma mensagem final sei lá mas se você gostou das coisas que ouviu aqui nessa nossa conversa faça mais isso fale sobre isso com as pessoas transforme isso num assunto cotidiano não precisa ser fúnebre não precisa ter medo não vai chamar a morte não vai te deixar depressivo nada disso pode ser produtivo falar sobre a morte aproveitando o seu gancho então já que você falou de dicas vamos então para nosso disco de ouro para nós darmos sugestões dicas e orientações para os nossos ouvintes posso começar durante o episódio eu lembrei muito de um filme que eu assisti já faz um ano eu acho que é Capitão Fantástico um filme recente que ele é um filme que ele trata de várias coisas mas o plano de fundo é uma família que morava numa floresta e a mãe morre só que a mãe tinha ido para a cidade porque estava doente e tinha ido para a cidade e a família vai em busca do corpo da mãe porque não queria dar fazer um ritual tradicional além de várias questões sobre como educar seus filhos enfim tem essa questão da morte que eu acho que uma das mensagens é que nem a Camila falou no começo do episódio que faz parte de um ciclo da vida você morre e os seus elementos tudo vão dar origem a outras coisas então em certa medida isso ainda vai continuar ali eu separei duas dicas uma é o filme Cerejeiras em Flor que eu gosto muito é um filme alemão japonês e fala sobre luto fala sobre envelhecimento fala sobre vida fala sobre buscar uma melhor forma de viver é um filme muito bonito e traz uma expressão artística japonesa que é uma dança chamada butô que é especificamente sobre a morte então quem se interessar e assistir o filme procura ver um pouquinho sobre o butô tem vídeos na internet sobre a morte do do Kazuo Ono que foi um grande dançarino de butô é uma dança esteticamente pode parecer feia mas é uma dança que representa a vida e a morte é uma dança muito bonita e eu gosto também de um episódio do seriado Black Mirror que é o é o primeiro episódio da segunda temporada que a tradução do título dele seria acho que Volto Já algo assim Volto Logo Volto Já é que uma pessoa um casal recém casado se muda para uma casa meio isolada tipo uma cabana assim no meio do mato e num determinado dia olha lá vai o spoiler determinado dia ele sai para trabalhar e sofre acidente de carro e não volta e aí com toda essa lógica aí do Black Mirror de falar sobre as tecnologias a influência das tecnologias na vida das pessoas essa mulher começa a ser convocada essa viúva enlutada começa a ser convocada a autorizar que um determinado programa pegasse as informações das redes sociais desse rapaz que morreu e criasse um perfil fake dele com o qual ela começaria a se relacionar para conseguir superar o sofrimento pela perda do marido vou contar só até aí o resto vocês assistam legal esse episódio é muito Black Mirror eu não tinha colocado nada aqui mas na hora que a gente estava falando dos rituais alguém falou do Viva do filme eu acho que é ótimo para exemplificar o Dia dos Mortos no México e é ótimo para assistir com crianças é um filme é uma animação para crianças apesar de ter um tema mais elaborado mas é ótimo para explicar essa questão da morte para as crianças e fazer com que elas entendam de uma forma mais tranquila sem esconder nada sem ficar falando estrelinhas essas coisas assim então Viva a Vida é uma festa foi ganhador de Oscar eu acho de melhor animação nossa esse filme é lindo é um dos melhores filmes acho que ganha quase de Rei Leão não fala polêmicas olha o Marcos vai ficar Rei Leão também é um bom filme para tratar mas acho que é melhor que Rei Leão tem um bom processo de perda em Rei Leão olha aí dando spoiler de Rei Leão é possível que alguém não tenha assistido Rei Leão tenho duas dicas uma delas vai parecer que eu sou só um cara chato nihilista que assiste só o filme no Caixa Belas Artes que é ver Melancolia do Larvan Trié que durante toda essa discussão me veio esse filme eu vi faz bastante tempo ele saiu em 2011 então eu vi lá com os meus 20 anos 19 anos e aí eu não entendi muito bem aí agora foi vindo assim é um filme que basicamente todo mundo sabe que no final vai morrer fica uma dúvida tipo a gente vai morrer não vai morrer vai cair o meteoro ou não é tipo isso nosso planeta vai explodir ou não e fica o filme todo nisso é Larvan Trié então é bem demorado bem cenas bem metafóricas foi um filme que na época apesar de ser meio lento eu achei bem interessante então vou até rever pensando agora nesse episódio vale a pena rever pra perspectiva é legal e outro que eu tenho só pra eu parecer que eu sou mais legal tem um álbum do Castelo Branco que chama Sintoma é um cara e uma banda não sei se é um cara ou é uma banda mas que tá no Spotify tem ouvido bastante e tem uma música que chama Coragem que é muito legal que conta sei lá fala um pouco sobre viver basicamente ele começa a música falando já desci por todo esse corpo e não vi quem me botou aqui fica brincando um pouco sobre o que você é pra além do que a sua mão faz você é o que acho que é legal é uma letra bonita boa dica e a minha recomendação é foi o único contato que eu tive com a literatura desse tipo é o livro da Elisabeth Kubler-Ross sobre a morte e morrer tive contato com esse livro através da Aline um processo de perda um processo de perda muito doloroso que eu terminei com o meu namoro não vou falar mas que é mimimi aprendi não pode mas foi a Aline que me recomendou o livro pra ficar um pouco mais por dentro sobre a teoria das perdas o livro realmente me ajudou assim porque você vê bastante exemplos o livro traz bastante exemplos sobre coisas como as pessoas lidam com isso e você vê que sei lá o que você sente na verdade é sentido por muitas outras pessoas e isso te traz uma sensação de pertencimento então você acaba conseguindo se colocar de novo ao ver que outras pessoas passam pelos mesmos processos de perda que você ou como as pessoas se sentem diante disso já que muitas pessoas não falam sobre isso então o livro é legal óbvio que tem teorias mais atuais como a própria André já mencionou mas é um clássico mas eu acho que é legal e uma outra dica é se você tiver a oportunidade de ir em processos fúnebres de outras culturas pra ter contato como outras pessoas acabam lidando com isso porque eu acho que isso pode mudar bastante o seu jeito de encarar essa etapa da sua vida na verdade não é uma etapa são várias etapas que ocorrem ao longo da vida mas isso eu acho que ajuda a encarar e dar maturidade pra ver as coisas com outros olhos é isso muito bem obrigada muito obrigada gente então nos vemos na próxima ou quando tivermos mais fichas não, é a abertura de e-mail ah é calma aí então muito obrigada então agora nós vamos ver os e-mails vamos para a nossa caixa de mensagens obrigada valeu bom, vamos lá começar a nossa caixa de mensagens quem está aqui com vocês é o Arnone e o Marques nós não participamos do episódio sobre morte mas temos certeza que ficou um episódio excelente, não é mesmo? sim, concordamos ouvimos ficou bem legal e agora a gente se reuniu aqui só pra fazer aquela famosa leitura pra fechar o episódio e dar os recados finais, né? exato e falar também que a gente ficou a gente saiu um pouquinho do nosso padrão de lançar quarta sim quarta não porque esses últimos tempos foram um tanto quanto difíceis tanto na parte da nossa vida pessoal quanto na parte política da vida eu confesso que eu fiquei bem abatido com o resultado das eleições não só pelas pessoas que foram pro segundo turno mas por tudo que está se desenrolando e tudo que está acontecendo e como está sendo levado tudo isso então de fato falando por mim deu uma bela desmotivada é, então acho que tem muito do que a gente faz aqui no Holocense se a gente combate muito fake news a gente está vendo uma eleição regada fake news na verdade se consolidando em cima de fake news então é pra gente também é um tiro muito forte mas vamos tentar voltando aos pouquinhos não podemos baixar a cabeça, né? acho que é como várias imagens falam aqui a luta tem que ser maior pro luto, né? é mas então vamos deixar alguns recados o primeiro e acho que mais legal assim é que agora estamos no Spotify a gente já estava no Deezer agora finalmente chega o Spotify então agora você não precisa nem ter aquele aplicativo de podcast é só você acompanhar a gente pelo Spotify facilita a vida Spotify quase todo mundo usa então acho que a gente vai conseguir crescer bastante exato quando você tiver aquele parente tiver aquele amigo que não sabe qual podcast e se ele tiver Spotify ele já sabe qual podcast você clica lá baixa alguns episódios pra ele que acha que ele vai gostar do tema que ele vai gostar e fala pra ele dar uma ouvida acho que vai ser bom pra mídia podcast como um todo estar no Spotify e principalmente pra gente agora, né? acho que vai ser bem legal vai ser ótimo outra boa notícia que a gente está acompanhando aqui saiu agora eles encontraram o crânio da Luzia nos escombros do museu não está inteiro pelo que eu pude ler mas encontraram boa parte identificaram então é mais uma boa notícia que segue é aquela boa notícia que assim, né? ela só é boa diante de uma notícia péssima que foi o que aconteceu com o museu mas a gente tem que seguir respirando então vamos garantir que tenha pelo menos essa pequena vitória pra gente é isso aí e pra finalizar acho que a gente já deixou bem claro isso nos nossos últimos episódios e na verdade a gente deixou isso claro desde que a gente começou o nosso projeto a gente não pode deixar passar o fato de saber que o candidato que está em primeira colocada nas intenções de voto o Jair Bolsonaro ele não representa o que nós na Olociência gostaríamos pra presidência do nosso país em vários quesitos entre eles a ciência as propostas de ciência e educação dele já saíram algumas notícias algumas declarações de pessoas ligadas a ele que muito provavelmente vão fazer parte do governo dele dizendo coisas absurdas em termos de educação em termos de ciência como um todo a parte da Amazônia de ecologia de biologia a parte de estudo de evolução então acho que só mais uma vez aumentar o coro de que o Bolsonaro ele sei lá cara não sei nem que palavras usar pra falar que ele não representa em nada o que a gente gostaria de ciência pro Brasil é na verdade não é só que ele não representa o que a gente gostaria é que ele representa exatamente o que a gente luta pra destruir representa um atraso gigante pra ciência pra educação a gente tem alguns discursos e algumas propostas que dá a impressão que ele quer transformar o nosso país numa teocracia então a gente vê depoimentos dos caras que vão estar envolvidos com educação dizendo sobre ensino de criacionismo então assim que siga o Alociência sendo um lugar de resistência pra ciência e educação acho que isso tem muito a ver com o nosso projeto e no que precisar de resistência a gente vai estar aí é isso aí agora como a gente ficou um tempinho sem lançar episódios a gente lançou das eleições a gente acabou acumulando muitas mensagens a gente vai dissolvê-las ao longo dos próximos episódios lendo algumas mas eu queria aqui deixar um agradecimento pra algumas pessoas já de antemão que é o Davi Marques o Ednilson Robert Pio a Luana Ferreira a Jesse Diniz a Mel Nakamura e o Guto Barão que mandaram mensagens pra gente então a gente agradece bastante nós lemos todas as mensagens a gente pode até não ler no episódio mas seja no YouTube seja no site seja em qualquer lugar a gente sempre lê as mensagens que a gente recebe isso e como o Arnone falou a gente vai diluindo essas respostas porque a gente vai se organizar melhor ainda com tudo isso mas pode ficar tranquilo que a gente vai dar o devido retorno que vocês merecem mas pra tirar esse clima um pouco pesado acho que o episódio falou um pouco de morte né a gente acabou de falar que lembrou a tragédia do Museu Nacional falou agora de eleições separamos uma mensagem aqui pra ler da Vitória Hanks que ela enviou no nosso e-mail que é o contato arroba aluciencia ponto com e é uma mensagem que eu particularmente gostei muito foi uma mensagem que me deu um pouco de ânimo pra voltar pro projeto colocar a cabeça no lugar então a gente gostaria de compartilhar a mensagem que a gente recebeu com vocês porque em tempos difíceis é sempre bom né lembrar de algumas coisas boas com certeza vamos lá mensagem a Vitória diz assim alô aluciência meu nome é Vitória tenho 16 anos estou no segundo ano do ensino médio e sou do Rio Grande do Sul há algum tempo penso em escrever-lhes mas foi somente após o episódio comemorativo de dois anos que resolvi vencer a procrastinação deste ato e cá estou eu é o nosso episódio comemorativo se não me engano foi o 49 foi especial de dois anos ela segue primeiramente sou uma grande entusiasta da ciência e consumo muita divulgação científica mas mesmo entre vários outros canais o aluciência despertou um carinho genuíno em mim que nunca esperaria são nítidos o cuidado que vocês tem pelo projeto e a preocupação com o conteúdo a qualidade e o público a visão sociopolítica de vocês também me cativa muito creio ser muito importante enxergar além da bolha de nossos interesses o que vocês fazem muito bem nos esforçamos ao máximo apesar de estar cada vez mais difícil mas seguimos segundamente eu gostaria de compartilhar uma contribuição prática à adolescência em minha realidade no início deste ano me senti muito instigada ao ouvir o episódio 30 a reciclagem vai nos salvar e pensei no tema para a iniciação científica que temos na escola assim eu e outras três amigas desenvolvemos uma pesquisa para dentro da comunidade escolar e a partir dos tristes resultados que encontramos incluindo desperdício exacerbado de alimentos e a não separação básica dos resíduos mesmo havendo coleta seletiva na cidade estamos planejando intervenções em parceria com uma turma da educação infantil e com a direção que transformem alguns dos problemas que encontramos tudo isso com o pontapé inicial do Alociência enfim perdoem pelo e-mail extenso espero ter conseguido passar um pouco da gratidão que tenho pelo projeto abraço Vitória bom acho que primeiramente agradecer a Vitória Vitória muito obrigado pela sua mensagem e pelo conteúdo eu particularmente fiquei muito muito feliz de saber que o Alociência participou que seja pelo menos com um pontapé de instigar um pouco você a fazer esse projeto e o que me chamou mais atenção sendo bem sincero agora além do projeto tudo é a forma como você escreve você parece ser uma pessoa muito responsável já muito pensando já nesses temas e sei lá eu vejo as pessoas com 16 anos fazendo coisas assim eu lembro de quando eu tinha 16 anos e isso me dá um pouco mais de ânimo para pensar que essas gerações futuras vão vir cada vez melhores a gente precisa disso que bom eu fiquei muito feliz com o e-mail também acho que é o tipo de e-mail que a gente estava precisando receber para encher a gente de esperança de expectativa de gás para conseguir para conseguir continuar o projeto mostrar que o projeto tem significado e que a gente consegue atingir pessoas e que as pessoas conseguem realizar novos projetos que levam a gente para algum lugar porque é isso as pessoas que tem as ações capazes de mudar o mundo então que a gente consiga cada vez mais instigar pessoas como a Vitória se disse instigada e que a gente consiga crescer e fazer com que esse tipo de projeto como a Vitória iniciou seja cada vez maior muito obrigado pela mensagem mesmo acho que ela ajuda não só no conteúdo científico mas ajuda a gente a ter gás para continuar obrigado é exato acho que como a gente já deixou claro que a gente está precisando de um afago está difícil para todo mundo então pessoal se você estiver com vontade por favor manda aquela mensagem bem gostosa para a gente bem animada bem feliz aquela mensagem abraço exato acho que é isso queria agradecer novamente a André e a Aline que participaram desse episódio de morte e a todo mundo da Luciência que mandou mensagem algumas a gente não conseguiu ler outras enfim conseguimos mas é aí seguimos né a vida o show não pode parar não vamos continuar como sempre força para nós e estamos aí hein galera é isso aí então é isso abraço até mais falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri